É isso aí pessoal, estamos aqui com Erika Gramiceli, segunda colocada hoje aí na Taça Brasil, né, a primeira etapa, foi disputado aqui em Campo Largo. E aí Erika, como é que foi a prova? Conta pra gente mais uma vez aí um excelente resultado aqui em Terras Paranaixas. Bom, graças a Deus, começando a temporada aí, né, praticamente é a primeira prova válida pelo ranking UCI, o ranking internacional aqui no Brasil. E foi uma disputa bastante acirrada ali, eu venho de um treinamento bem tranquilo, eu tô visando mais lá pra maio, junho, julho, assim, a temporada. Um percurso que exigiu bastante, pra início de temporada ele exigiu bastante, uma subida longa. Então assim, foi, pra mim eu fiquei muito satisfeita com o meu resultado, eu nem esperava ter andado tanto como eu andei. Eu acredito que foi o, né, por eu não ter competido ainda com as outras atletas e não tá tão focada ainda pra andar forte por agora. Então eu tô muito feliz com esse resultado, essa segunda posição aí, pude ver as minhas adversárias, o nível que elas se encontram, né. E agora, dia 25 tem Copa Araxá, vamos que vamos começar. É, eu vi a disputa entre você ali, a Roberta foi de pau a pau ali, a prova inteira no circuito, extremamente difícil, né. Como é que foi, assim, manter essa, né, até o final ali, porque qualquer vacilo você perde a primeira colocada, né, de contato visual. Nossa, a prova foi muito gostosa, porque assim, eu sinceramente, eu fiz uma prova muito tranquila e a Roberta, na segunda volta, quando nós estávamos juntas, eu senti o ritmo dela forte e eu sabia que eu não ia conseguir ir no ritmo que ela estava. Eu tirei o pé pra dosar, foram cinco voltas, um sol muito quente, então eu tirei o pé. No decorrer das voltas, eu vi que ela havia diminuído o ritmo dela, eu encostei, mantive o meu ritmo, a outra passei. Na última volta, ela partiu pra cima, nós fizemos o resto da mata aqui, bastante tenso, assim, a gente disputando. Ela colocou na frente, estava muito bem, por sinal, e na subidinha, num pequeno detalhezinho da mata, eu acabei, é, me enrolando lá na subida. Já estava cansada também, né, ela conseguiu abrir um pouquinho e viemos sprintando aqui, então foi uma prova muito gostosa. Se divertiu bastante. É, foi uma prova muito boa, porque nenhuma das duas se poupou, entendeu, e fazer força. Eu não fui no meu limite até mesmo, porque eu, medo de alguma lesão, estou começando a treinamento forçado agora, então mantive bem tranquila, bem calma e cheguei nessa segunda posição muito feliz. Eu acredito que a gente vai ter algumas brigas boas aí durante a temporada. Tá certo. Entre eu e ela, e, enfim, vamos que vamos. Vai participar do Pan-Americano? Ah, é aquilo, né, a gente depende ali da confederação, a gente está aguardando a posição deles em relação à convocação, se a gente vai. A nossa parte a gente está fazendo, eu estou fazendo a minha parte como sempre, e eu estou representando agora a cidade de Pindamonhangaba, então esse ano o mountain bike está nos Jogos Abertos de São Paulo, é muito interessante isso, porque abriu outras portas para outros atletas também, então só tem a agregar. Então estamos somando parcerias aí para o mountain bike crescer cada vez mais, e a gente mostrar o melhor que a gente sabe fazer, e é dentro das pistas. Tá certo. Uma última pergunta aí. Você que já tem, né, vem constantemente aqui, os últimos anos, né, competindo em diferentes percursos aqui, o que você está achando aí aqui no Paraná, a questão da pista, das pistas, da organização, você acha que estamos indo no caminho certo? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que as provas que têm acontecido aqui, a organização tem se empenhado muito em fazer as pistas de alto nível, as pistas que realmente exigem do atleta, então em momento nenhum, é igual eu falei, não adianta fazer uma pista fácil, porque o atleta, ele precisa de motivação, ele precisa, como é que se fala, ele precisa ter um desafio, então se ele chegar num certo ponto e não vê que tem dificuldade, isso vai, de certa forma, vai desanimá-lo, entendeu? Então as características das pistas do Pinduca que ele faz aqui, tem sido cada vez mais puxado, eu ainda até falei, nossa, cinco voltas vai ser doído, porque a pista parece que não é longa pela quilometragem, mas ela é bastante longa e com uma variação de terreno, sobe, desce, plano, sabe? Então isso daí tem exigido muito dos atletas, então os atletas não têm que medir esforços para estar transpondo esses obstáculos diferentes que têm acontecido nas provas aqui, então que continue com isso daí, quanto mais difícil, mais gostoso. Ai, que bom, que beleza, né, pessoal? Isso aí, minha querida Erika Gramiceli, mais uma vez aí na lente do Jacuzzi Duas Rosas, Duas Rodas, perdão, sempre bem-vinda a essa mineira simpática. Obrigada, obrigada. Tá bonita, obrigada, querida. Sucesso, pessoal. Tá muito bonita. Boa viagem pra você e como eu falei também, prestou pra vocês, são ícone já do nosso MTB, independentemente de qualquer coisa, vocês, pra nós, vocês são heroínas. Isso aí. Satisfação. Parabéns. Beijo, carinhoso. Valeu, viu? Valeu, mulher. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.